Pronto aí, todo mundo? Pronto, manda ver Ok, Houston, preparar para o lançamento? Não, pai Houston, we have a podcast Tipo isso Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast Estamos reunidos aqui no meio deste feriadão novamente Feriadão de finados E que data mais conveniente para nós Para lembrarmos dos que se foram No caso dos bons jogos que se foram Aqueles que provavelmente não voltam mais E o celular de alguém aí está dando nada O celular de alguém aí está dando o ar da graça Foi mal A sua operadora é viva, por acaso? Não, é porque acabei de dar um match no Adote um cara Ah, tá Não, não Um cara te adotou? Não, eu que sou o cara para ser adotado É o nome do aplicativo É o nome do aplicativo É o nome do aplicativo, caralho Como que eu trolo agora? Calma É o nome do aplicativo, demônio Adote um cara Porque nós Porque eu sou o cara A ser adotado Não, vamos todo mundo tomar no cu Vocês estão agora me zoando Agora me zoando Vamos tomar no cu Caralho O que eu fiz para vocês Se eles me zoaram desse jeito Porra, eu estou chorando Eu não tenho culpa Calma Ai, minha barriga Estou com os olhos No pulmão Não, peraí Deixa eu te esclarecer Você vira e fala assim Não, deu um match no Adote um cara Aí eu Adote um cara? O que é que o cara te adotou? Não, vamos tomar a goi, porra Vocês nunca ouviram falar Não, eu não conheço Não, o que é isso? É tipo Eu Adote um cara Não, não Não, vocês não estão No bagulho Adote um cara Porque a gente faz Adotar um cara E a mulherada fica Procurando um cara Para adotar Tipo Aplicativo de namoro Para se pegar Só isso Ah, é um clone do Tinder Só que esse tem mais coisa Não é só a foto E cinco linhas de descrição Que tem um monte de coisa Pior que a mina É gata pra caralho Tá bom Vou ter que começar de novo agora Porque É, começa o que eu falo É Eu vou lembrar você Saudações Amigos Meus ouvintes e colegas do Blastcast Eu sou o Alexandre Galvão O Xelão E estamos reunidos aqui Neste meio de feriadão Logo após o feriado de finados Uma data conveniente Para relembrarmos de franquias De jogos Que não literalmente Mas meio que morreram Se foram E deixaram apenas Boas lembranças E muitas saudades Ai, que triste Ai, que triste Esse clima triste De quebrar o coração Um minuto de silêncio É, um minuto de silêncio Pronto, já deu E para lembrarmos hoje Daqueles que se foram Estamos todos aqui reunidos Começando por ele O nosso baiano favorito O Lucas E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Lucas Marins E a morte chega pra todos, né? Até pros jogos É isso aí Ixi, essa aí foi profunda Foi Estamos aqui também Com o Jonathan E aí, galera A nossa única certeza Na vida É que as coisas morrem Vamos ser filosóficos hoje É, né? É, fala isso com o mesmo Porque depois Quando começar mesmo o programa Quero ver essa filosofia Fluindo Estamos aqui também Com o Gabriel Opa, Gabriel Jacks aqui E se algum dia Essas franquias ressuscitarem Será antes tarde do Knook Nossa Olha só Novo record Já não tem nem dois minutos De programa O cara já soltou Já soltou uma Meu Deus E por último Mas não menos importante O nosso querido Filipe Opa E aí, galera Tudo bem? As franquias morrem Mas A nostalgia E os emuladores Não, né? Então É verdade É, foi lembrado Sempre existe uma maneira De trazer de volta Nossos entes queridos Pelo menos nesse aspecto É verdade Então nós Vamos quebrar um pouquinho Este clima triste Com a nossa Belíssima vinheta E voltaremos em seguida Para começarmos a relembrar De jogos que Deixaram O salão Ué, onde que está? Ah, tá Aqui Last Last O salão To your doom Something tells me I'm not gonna like this What is a man? Sonic's the name Speeds my game Let's go Ha ha Marry me with my money I am the god of war Some people fucking I cut off heads Nerf this Então, antes de mais nada Vamos definir o seguinte aqui Como a gente vai definir Quem morreu? Eu posso falar primeiro? Pode Pode Isso que eu levantei a mão aqui Eu estou sozinho no meu quarto No escuro E levantei a mão para falar É Eu acho que sim O critério para a gente Abordar um jogo aqui Seria Um jogo que Simplesmente Desapareceu Que nunca mais Foi anunciado nada Que morreu mesmo Que morreu mesmo Que a empresa A distribuidora Ela não deu Sinal nenhum De que acabou a franquia Ou de que algum dia Ela vai voltar Meio que Meio que morreu Como indigente Mas é nesse caso Mas aí Nesse caso Half-Life Entra como morreu Ou só meia-vida Isso é Half-Life Confirma Aí está Half-Life Já entra Half-Life Já entra No aspecto Ninguém entendeu a piada Poxa Não Eu entendi Igual Igual por exemplo Ou se não O jogo ter pelo menos Um hiato aí De 10 anos Para a gente Abordar ele também Igual Half-Life O último Ele estava até Na minha pauta Mas aí depois Que a gente citou Essas condições Eu pensei Ah É um jogo Que ele está aí Há mais de 10 anos No hiato Sem anúncio nenhum Ou sem Alguma luz No fim do túnel De que vá ter Alguma coisa É A empresa nem toca No assunto mais Parece tabu Isso Igual por exemplo Half-Life Agora 10 de outubro Fez 10 anos Desde o lançamento De Episódio 2 Da Da franquia Ou seja Tem 10 anos Que a gente aí Está carente De Half-Life Esperando uma sequência Que seja o episódio 3 Ou Half-Life 3 Era uma das coisas Que eu queria até abordar No assunto Não sei se você já Queria dar o gancho Para isso Ou vocês ainda Querem debater O que vai entrar Na pauta E nos requisitos Como vivemos Num estado democrático Então vamos Votar Mas antes de votar Alguém quer Esclarecer mais algum tópico Mais alguma coisa Assim Eu acho que Também entra Assim Essa talvez seja Minha opinião E também talvez Minha tentativa De salvar O meu tópico Que Bom Acho que jogos Cancelados também Acho que entra Assim Franquias canceladas Sabe No caso O jogo que eu iria comentar A empresa Ela falou assim Não vou mais fazer Pronto e acabou Tem pouco tempo Tem 5 anos apenas Que a gente não tem Nenhum jogo E se você for contar Jogos bons Aí eu boto Que já tem uns 10 anos Que não existe mais Então Deixa eu esclarecer Uma coisa aqui Que surgiu uma dúvida Nessa colocação sua Jogo cancelado Mas no caso Do jogo cancelado Seria de uma franquia Que já teve jogos lançados Ou era um projeto Que seria novo Mas no meio do caminho Foi cancelado Não Teve vários jogos lançados Jogos muito bons A franquia de sucesso Mas Os últimos jogos Não foram tão bons Vendas ruins Análises ruins E de repente A produtora Falou assim Bom Não vamos lançar Vamos colocar aqui Na gavetinha Quando alguém tiver Uma ideia boa A gente volta A fazer essa porra Eu acho válido Tudo bem Então Então meu voto É pra Aliás Alguém tem mais Alguma coisa Pra acrescentar? Ah Eu acho que assim Franquia Esquecida também Assim Ah Morreu Mas assim Franquia Que tá No limbo Há Década Um tempão Pra também salvar O meu top Mas Beleza Eu concordo Com vocês Mas Por exemplo Tem que ser uma franquia Que tenha mais de um jogo Que ela tenha tido Alguma continuidade Igual por exemplo Senão não dá pra Não dá pra chamar de franquia Ah poxa Vamos falar de Sunset Riders Eu tava pensando em falar De Conker's Bad Fur Day Apesar que ele tem Dois jogos Tecnicamente Que tem aquele shooter Lá Ah Que pena Mas por exemplo Eu pensei Por que a gente não fala De Sunset Riders Mas Sunset Riders Teve só um jogo E não tem continuidade Disso É Acho que aí não encaixa A franquia Não encaixa Isso é uma franquia Que aí já Por exemplo Mega Man Mega Man Teve o Mega Man 10 Lançado Há um tempo atrás Mas a Capcom Simplesmente Matou o Mega Man Ele só é coadjuvante Em Em Smash Bros Então Eu acho que seria Um negócio válido também Então Então não dá pra considerar Então Castlevania Porque Castlevania Teve os jogos recentes O Mirror of Fate Sim E o outro Mas apesar de que Não vai ter Certeza que não vai ter Mais continuidade De Castlevania Porque O criador de Castlevania Saiu da Konami Uhum O Igarashi Caiu fora Caiu fora Mas Mas é uma franquia Que é certeza Que morreu A gente pode A gente pode Vamos fazer assim A gente fala A franquia A gente analisa A A validade A situação Que ela está E a gente Comenta ou não Se a gente falar Se é relevante ou não A gente comentar Então vai ficar definida Assim Vai ser uma Vai ser Então no caso Serão franquias Franquias Ela tem que ter morrido De morte morrida Ou morte matada É Bem dessa É Morte morrida Porque se eu for É morte matada É Porque assim Morte morrida É quando os jogadores Matam a franquia Morte matada É quando a produtora Mata a franquia Isso mesmo Ok Então 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 tá Então chegamos Num Num consenso aqui Vamos falar Então de franquias Que morreram Só uma coisa Só que é Como falou São jogos Que tipo assim Tem mais Muito tempo Da franquia principal Se for Se ele aparecer Assim Tipo o Mega Man Que apareceu no Smash Bros Não conta né Exatamente Não porque não é um jogo Do Mega Man Ali ele tá fazendo Uma participação Ok Acho que o Noff Pode contar Tanto que Esse ano Tanto que esse ano O Mega Man X Também tá aí Tá lá no Marvel vs. Capcom É isso É verdade Pareceu Morte Então vamos começar Para alçar voos Aqui Então Jonathan Quem você traz Aqui Para quem você Acende uma vela Hoje Ó que surpresa Começando o cast Dessa vez Bom Então eu acenderei Uma vela De sete dias Para F-Zero Agora você toca Aquela música Não Eu curto mais O Mute City Mute City É muito foda Mute City é foda Que né Faz Faz milênios Que F-Zero Não tem jogo Se não me engano Acho que o último jogo De F-Zero Que foi lançado Foi pra arcade Ao mesmo tempo Que teve pro jogo Pra Gamecube Tipo os dois jogos Meio que se comunicavam Era um arcade Lá no Japão E aí O jogo pra Gamecube Que era o F-Zero GX Como é que eles se comunicavam? Cara Eu acho que era Salvando o progresso Do memory card E aí você levava Memory card no arcade E aí você jogava Em outras pistas Que trampo Acho que era mais ou menos assim Tem uma Tem muito disso no Japão Cara É no Japão Aqui no Brasil Eu já vi também Umas máquinas de arcade Que tem uns sistemas de save Mas geralmente Era por código numérico Com password Pump tinha pendrive No final da partida Aparece tipo um password Uns números Uma coisa assim E lá na máquina do arcade Tem um teclado Geralmente um teclado numérico Aí você digita lá Um código lá De sei lá Dez, quinze dígitos Uma coisa assim Aí era meio que Você salvava o progresso E continuava Entendeu? Inclusive Esse F-Zero GX Ele foi feito De uma parceria Entre a Nintendo e a Sega Olha só Que curioso E Ele Teve Tem agora Meio que Vamos dizer assim Um sucessor espiritual Pra Agora não lembro se é pra Wii Ou é pra Switch Acho que era pra Wii Que era um jogo assim Que você olhava e falava Cara, esse jogo tem toda a cara De F-Zero Mas não era F-Zero Eu sei qual é Chama Wipeout Não, Fast Porra, Wipeout Fast É o Fast Racing League Ele foi lançado primeiro pro Wii E o jogo é bom, velho O pior é isso O jogo é bom, cara Eu joguei muito do Wii O do Wii U eu não joguei não Só vi gameplay dele e tal E por um momento Igual o que o Felipe falou Wipeout Assim Ele tem um gênerozinho Mas assim Tem aquele lance de carrinho Futurista e tudo mais Igual do F-Zero Só que o Wipeout tem uma pegada Diferente Que lá tem Que lá tem algumas coisas De Mario Kart também De Rock and Roll Racing Você ataca o outro E por falar em Mario Kart A única coisa assim Mais recente Que toca em F-Zero São as pistas extras De DLC Do Mario Kart 8 E também o carrinho Também o carrinho Que dá pra você pilotar O Blue Falcon Nossa, F-Zero É muito bom, velho Foi o primeiro jogo De Super Nintendo Que eu joguei na vida O Super Nintendo Que o meu irmão Ganhou da minha mãe É porque A gente Nós somos meio irmãos, né E ela tinha ganho O Super Nintendo De pagamento Tipo, os caras não tinham dinheiro Pra pagar ela Deve pra ela o Super Nintendo Puxa Na época Era pago em videogames É muito sacanagem Aí ela Trouxe pra gente E a fita que veio junto Foi F-Zero E cara Eu acho que Eu com ele A gente nunca conseguiu Chegar perto de F-Zero Porque eu gostava Muito de usar O Golden Fox Que era o mais rápido Só que era bem estável E tem umas pistas Que tinham as curvas Muito lazarentas É engraçado Que quando você é mais novo Você não sabe usar O R e o L Aí você não sabe Fazer as curvas Fechadas Não, eu sabia Eu sabia Só que mesmo assim Cara, tinha tipo Tinha a curva E junto com a curva Tinha as barras magnéticas Então você fazia a curva E a barra te puxava Pro canto E aí você ficava Batendo E cara O F-Zero Não é um jogo fácil A única coisa Que eu acho Que realmente Faltou pra ter No F-Zero De Super Nintendo Foi multiplayer local Poxa A gente tinha que ficar Revezando controle Pra poder jogar Mas acho que Era uma coisa Do rádio do SNES Não? Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Cara Mas era um problema Que tinha Não tinha Dois jogadores É difícil Porque reasons Né E aí depois Teve Versão do F-Zero Pra Nintendo 64 Teve versão também Para Game Boy Advance Isso Que inclusive Essa de Game Boy Advance Tinha tudo Um modo historinha E tal Foi nesse jogo Inclusive Que eu descobri Que quem pilotava O Blue Falcon Era o Capitão Falcon Capitão Falcon E daí Teve a versão Da Edge GameCube Que era o F-Zero GX O Arcade E aí Morreu Simplesmente Sumiu Puf Nunca mais Se ouviu falar De F-Zero GX Aí veio Wii Não teve nada Veio Wii U Não teve nada Não teve nada Agora veio Switch Agora ainda nada É Aí como o Metroid Voltou Teve DS 3DS Depois de ter tido O jogo Pra portátil Teve DS 3DS New 3DS E nada De F-Zero Nem sei se foi lançado Pra Virtual Console Acho que teve Pra Virtual Console Relançamento de F-Zero Teve pros embaixadores Do 3DS Ó Pros embaixadores Do 3DS E E agora Pro Não não Esquece Eu já perdi As de sina Desculpa Não mas Eu acredito Que É no SNESC Eu acredito Que o Nintendo Não lançou O F-Zero Ainda Por escolha De mercado Mesmo Acho que Eles Deve ter decidido Visto lá E disse que Os jogos de corrida Não estavam fazendo Tanto sucesso Quanto o jogo Do Mario O jogo Do Zelda Eles preferiam Focar No caso A não ser Mario Kart É É Que é uma coisa A gente não dá Mercado Exceto Mario Kart Tipo Tá lá Com um asterisco No contrato Lá embaixo Nesse Mário Exceto Mario Kart Porque é Mario É Mario Porque tem o Mario Tem isso Acho que é mais por isso Fica essa dúvida Aí Pra quem é carente De jogos Estilo Também A gente falou Do Ipout E também Tem um Que tem ele Pra PC E se engano Ele vai sair Pra Playstation 4 Que é o Red Red Out Red Out Bem parecido Com o F-Zero GX Cara A sensação De velocidade dele É muito absurda Também Muito legal Isso que era legal Mesmo no Super Nintendo Que não é Aquela coisa Assim Nossa Quanta velocidade Roll Go fast Apesar de não ser assim Tinha uma sensação De velocidade Bem grande E dar Os pulos Altos E tal E passar Nos trilhozinhos Luminoso Pra recarregar A bateria Diz inclusive Que essa tecnologia De pit stop Do F-Zero Tá sendo Desenvolvida Na vida real Com um tipo De pista Com um tipo Um bagulho magnético Lá que você passa O carro em cima Se for um carro elétrico Se o cara tiver Um carro elétrico Ele recarrega A bateria um pouco Claro que não deve Carregar igual Carregaria no F-Zero A tecnologia existe Tanto que no F-Zero Ele vem É uma nave espacial Não é um É uma nave espacial É uma nave espacial Uau 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 A tecnologia existe Mas pra vagas De estacionamento Entendeu O carro tem que ficar estático É Você liga ele na tomada Não 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 Por indução magnética Tipo O que acontece Com o celular Tem celular que é Carregado por indução magnética Isso Mas a tecnologia Já existe Já está em funcionamento Mas só pra vagas O carro não pode estar andando Igual acontece no F-Zero Lá deve ser moda Ter esse tipo de vaga Lá no Canadá Porque diz que Tipo lá em Vancouver Tem Sei lá Cada 10 carros Você vê 3 Tesla Apareceu Morreu Engraçado Jonas Você falando aí de F-Zero Me fez lembrar De uma franquia também Que morreu Assim não é meia vez É só um adendo Uma franquia que morreu Vai seguindo Vai seguindo Que eu gostava bastante Que era no Assim Jogos de corrida futurística também Que é o Xtreme G Que foi lançado Para o Nintendo 64 Teve o 1 e o 2 E morreu E eu achava E eu achava esses jogos Bacana Sabe Era Era bem Alguém conhece Xtreme G Não 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 Eu acho que eu lembro Assim De nome Agora Isso aí Nem Vou botar o link Na conversa Cadê Xtreme G Né O nome do jogo É de modo É de modo Assim Ele é tipo F-Zero Ele é futurístico Saca Ele tem um recarregamento De você passar por cima Do Da parada Igual F-Zero Saca Só que a diferença É que eu acho Que ele tem Uma Uma coisa Mais Mais assim De Rock and Roll Racing Você tinha que Atirar nos inimigos E tal E ele tinha uma parada Que eu achava Muito legal Que eu achei Assim Meio fantástico Na época do Nintendo 64 Que Assim As velocidades Desses jogos Elas são Imensas Sabe Você facilmente Passa Da velocidade Do som No jogo Entendeu Mas quando Mas quando acontece De você passar Na velocidade Do som O jogo Fica mudo E eu achava Isso extremamente Bacana É Faz sentido Nossa Que massa Faz sentido Você que eu ouvi Porque você atravessou A barreira do som Exatamente Você não ouvia o som Sabe Que você estava produzindo E daí Na hora que você ia Diminuindo Assim a velocidade Você escutava O som que você Produziu Chegando assim Tipo assim Tipo crescendo Sabe Um fade Entendeu E isso era Muito Muito Legal Ele fazia Aquele sonic boom Sabe De você Atravessando A barreira Do som E depois O jogo Ficava Mudo E eu achava Isso assim Uma Sabe Uma sacada Muito legal Do jogo Caraca Que jogo Maneiro Vocês estão vendo Eu botei o link No chat Do Hangout Caraca Muito maneiro A música Muito boa Com certeza Eu joguei os dois No Nintendo 64 E eu achava Jogos fenomenais É por isso que a gente tem gente Como o Felipe aqui O cara traz umas coisas Que ninguém viu O último jogo O último jogo Foi lançado em 98 Eu não sei pronunciar o nome Da produtora Mas é a A Clem É aquela que faz o Turoc Que faz o Nossa Eu estava mesmo Reconhecendo um visual Meio parecido Com o Turoc Pareceu Agora nessa onda De corrida De Power Up Alguém já ouviu falar De um que chama Scars Não Esse não Cara Era um jogo Baseado Ele é antigão Nem lembro nem De que ano que ele é Mas ele Meio que o estilo Mario Kart Adulto Sabe E os carros Eles são baseados Em animais Então tipo Tem um Rhino Que é tipo Um rinoceronte O Mantis Que é um Novadeus Tem um que é um Tubarão E o carro Tem um formatinho Do bicho Saco Só que é um negócio Metalizado Bem estiloso Qual que é o nome dele? Scars Só que S.C.A.R.S. Como se fosse uma sigla Como se fosse uma sigla É isso Só que não sei O significado dessa sigla Ah achei Ele é pra Nintendo 64 Não Esse eu nunca cheguei a jogar Ele tem pra Nintendo 64 Playstation e PC Ah só É um jogo assim Só que ele foi só um jogo E nunca mais vi mais nada Então E ele é da Ubisoft Mas tinha o Mega Racer também O Mega Racer Que tinha o Putz Esqueci o nome Não O Mega Racer Ele é pra PC E ele tinha aqueles vídeos Live Action Não é isso? Sim Era o Elcio Sodré O dublador do Shiryu Que fazia ele Nossa cara Era o Chico Flash Eu sou o Chico Flash Não sei o que Bem vindo a Mega Race Muita nostalgia agora Chico Flash Chico Flash Eles dublaram como Chico Flash Caraca Caraca A VWBT Tem orgulho em apresentar o programa Que faz picadinho da realidade É isso mesmo É melhor você se preparar para Mega Race Aqui está o nosso Mega Apresentador Chico Flash Oi Bem vindo a Mega Race O programa em que a violência só acontece a cada 5 ou 10 segundos Oi Eu sou o Chico Flash E as pessoas se perguntam se sou verdadeiro Alguma vez você já pensou em dirigir um carro esporte super envenenado? Sabe como aqueles que a turma da pesada usa para tirar uns rachas? Eles acham que são os donos do pedaço, certo? Qual é a deles? Indimidando cidadãos e contribuintes que respeitam a lei Entende o que eu digo? E sabe do que mais cara? Você tem toda a razão Você me diz Alguém tem que fazer alguma coisa para cortar o barato deles E a VWBT diz Ah é? E por que você não faz alguma coisa seu valentão? Ah você não tem um carro Então nós damos o carro a você Você não quer ser preso por tomar a lei em suas mãos? Isso não é problema, sabe por quê? Porque não é real É muito melhor que a realidade, cara É a televisão virtual O pior pesadelo da realidade Eu joguei Mega Race C2 no PC Demonstração, né? Porque era o que tinha na época Nossa, era massa Pareceu Então Felipe, já que você já chegou chegando aí Para quem você acende uma vela hoje? Opa, acenderei uma vela hoje Para um jogo que é uma franquia de sucesso Com certeza deixou saudade Já que por enquanto ela está cancelada Que é Medal of Honor Que foi uma série de jogos De First Person Shooter, né? Jogos FPS Sim E que, assim Tem um nome muito de peso, sabe? Quando surgiu Que ela foi escrita por Steven Spielberg Ele que pôs o dedo lá E fez o jogo de videogame acontecer Inclusive ele era produzido pela DreamWorks Que é o estúdio dele O jogo é da Electronic Arts Sim, mas o estúdio é da DreamWorks Ah, sim Ah, entendi Ele começou em 1999 Com um jogo de Playstation 1 ainda E com a temática da Segunda Guerra Mundial Lembrando que Resgate do Soldado Ryan Que é o filme de Steven Spielberg Ele foi recém-lançado Ele é de 99 também É de 98? 98 Ah, sim Ok Ponto Para Quem que me condiu? Mas é porque eu estava no auge, né? Na época É, na época eu estava tendo muita coisa sobre Era filme, era série Isso Era Primeira, Segunda Guerra E, assim, o jogo Ele teve um sucesso razoável No Playstation 1, saca? E, assim Iniciou uma franquia de sucesso Que invadiu todas as gerações de consoles Subsequente até o Playstation 3 e Xbox 360 Não teve jogos para Playstation 4 Nem Xbox One De Medal of Honor E, assim E um dos jogos, assim Que foram mais aclamados Foi quando ela debutou no PC Com o Medal of Honor A Lied Assault Em 2002 Que foi, assim Sucesso de crítica, sabe? Crédula sonora Fantástica Inclusive revivendo aquela cena Do dia D, né? Que tinha no resgate do soldado Ryan Tem a mesma cena no jogo Mas, assim Antes teve o front line no Play 2 também Que a primeira fase já era no dia D Já era no dia D? É porque Então, assim Bom saber Porque, assim Eu Basicamente joguei esse jogo No Playstation 1 O primeiro E depois só Só PC Depois Eu não vivi a época Do Playstation 2 Xbox Playstation 3 Um pouco antes do Allied Assault Sair para PC Inclusive essa fase Do dia D Ela era bem Mais para frente Entendi Eu joguei O front line No No Playstation 2 Que Foi revolucionário também Tanto graficamente Quanto A imersão dele Ele chama front line O jogo Para Playstation 2? Nossa, porque eu tenho cachorros E eles colocam Aquele negócio Ante carrapato Que chama front line Escreve igual Escreve igual Exato Aí eu sou assim Tá bugando o meu cérebro aqui A linha do front A linha de frente De batalha Não, não Mas faz todo sentido Faz todo sentido Então, assim A ascensão foi essa Em 1999 Com o primeiro Medal of Honor E o último jogo lançado Foi em 2012 Com o Medal of Honor Warfighter Que a gente já estava usando Assim É Já era moderno Usava a engine Frostbite Que é do Battlefield E tal E assim Era um jogo Genérico De First Person Shooter Então, assim Não foi muito Bem recepcionado E não fez Quase nenhum sucesso A Electronic Arts Decidiu Encerrar Encerrar A franquia Medal of Honor Então, assim Morreu Até Até o momento Até então Acho que quando Ela lançou Voltou a série Como Medal of Honor Só Medal of Honor No título Que foi o primeiro De Guerra Moderna Eu acho que ali Ela já começou A ser um jogo De tiro Genérico Que só carregava O nome Só Exato Ela não Não tinha o peso Que ela tinha Antigamente Eu lembro Que era engraçado Que uma vez Eu vi uma entrevista Com um dos produtores Não me recordo onde Mas Eu lembro que Quando saiu O O Medal of Honor Acho que o Pacific Assault Se eu não me engano Estava Lançando Call of Duty E Call of Duty Veio revolucionando Novamente Os jogos de tiro Inclusive Tinha sangue No Call of Duty E não tinha sangue Em Medal of Honor E se você Reparar Os Medal of Owners Antigos Eles não tem Aquele sistema De quando você Mata o inimigo Eles não tem Aquele sistema De Hagdoll Que o corpo Cai E a física Segue Ele rola Um morro Rola a escada Coisa assim Todos tem Uma animação E eles não tem Sangue Justamente Para não Atrapalhar Na animação Do 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 personagem Morrendo Eu lembro que era Um negócio Muito sinistro Que as vezes Você acertava um tiro No pescoço Do 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 nazista E aí Ele Punha a mão No pescoço Ficava sufocando Até morrer Sabe Era um negócio Muito Cinematográfico E por isso Que eles não Colocavam Sangue Espalhando Na tela Assim No ar Para não Atrapalhar As cenas de morte Pelo menos Essa foi a justificativa Na época Que um dos Produtores Deu Na Essa explicação Então imagina Esse tipo de cena No filme Tarantino O cara com a mão No pescoço Saindo Saindo sangue Pelo pescoço Desesperadamente Mas assim Medal of Honor Cara Ele era um jogo Cinematográfico Se você pegar Assim Os Assim Um dos que eu mais joguei Era o Allied Assault Esse eu joguei Diversas vezes E Com certeza Cara A trilha sonora Era envolvente Era uma trilha sonora De filme Sabe E Essa parte De não ter sangue Por mais que possa Parecer assim Meio esquisito Mas Mesmo assim As mortes Eram impactantes Você Olhava assim Você ficava assim Caralho Entendeu E Era uma É um jogo Muito bem feito Cara Muito bem feito Mesmo Eu lembro Uma cena Assim Muito básica Que eu joguei Allied Assault E E eu fiquei assim Parado na frente Do computador Porque era uma coisa Nova pra mim E eu fiquei assim Caramba Cara Isso aconteceu Eu estava lá Jogando E tinha assim Cinco inimigos Distribuídos Na minha frente E eu joguei Uma granada Saca Pra poder Ou dispersar Ou matar O maior número De possível Deles E um dos inimigos Pulou de barriga Em cima da granada Numa tentativa Assim De suicidar E a granada Só matou ele E deixou Os outros quatro vivos Sacou o que aconteceu Sim Tática básica Isso Tipo assim Era melhor um morrer Do que todos os cinco morrerem E assim A tática funcionou Eu morri Nessa parte do jogo Você ficou tipo Caraca E ficou Pôs a mão na boca Exatamente Por quê? Exatamente Não Eu mereci morrer Mereci Perdi Mas foi foda Não Ainda sobre o medal Eu lembro que O último que eu joguei Foi aquele Rising Sun Que ele Ele conta É a história Do ataque Ao Pearl Harbor O começo deles Já é uma loucura Você tá lá no navio De repente Você tem Começa aquele ataque Lá dos japoneses Aquele bombardeio Que coisa toda lá Na época eu li assim Caracas E na época também Foi quando Eu não sei se foi Quando saiu Mas foi quando eu assisti Aquele filme Aquele Pearl Harbor Também Aí eu fiquei olhando assim E na época Eu tinha jogado o jogo Primeiro Depois fui ver o filme E eu caraca Eu ficava assim Nossa Igualzinho o jogo Acho que essa Foi a grande sacada Também De medalha fono De você fazer Esse paralelo E assim Primeiro você faz O paralelo Com uma obra Cinematográfica Mas aí você Paga um minuto E fala assim Gente Isso é história Isso aconteceu mesmo Aí você fica Aí que cai a fim Aí você fica assim Caracas Isso que aconteceu Nossa Agora ficou foda O legal era isso É um impacto parecido Com o que rola Com o Battlefield 1 Que eu acho Que é bem doido Que tipo Toda vez que você morre Você encarna Em um outro soldado E isso Tipo Você olha Assim E Fica uma coisa Aquela coisinha Na sua cabeça De cara Olha só Quanto os caras Eu matei Imagina Quantos morreram E é uma coisa E é uma coisa Que eu fico assim Eu pra quem me conhece Eu coleciono no filme Eu adoro cinema E eu gosto muito Desses filmes Com temática de guerra Principalmente Na questão histórica Entendeu Porque assim Você assiste o filme Claro que vai ter Um pouco de exagero Ali e tal Mas quando você Para pelo momento Pra analisar Cara Isso realmente aconteceu Isso acontece comigo Toda vez que eu vou assistir Aquele filme A lista de Schindler Que é excelente Aí você para Assim Cara Isso aconteceu Isso tudo aconteceu Entendeu Aí a pessoa Vai transferir isso Pra uma outra mídia Tipo um cinema Um jogo Um livro Até Quando você para Para poder olhar Por esse aspecto Aí você entende Realmente a profundidade Que o cara Quis passar ali E assim Quando você Tem esse vislumbre De você parar Para poder analisar Aquilo ali Cara Isso aqui aconteceu Isso aqui foi desse jeito Isso aqui Aí cara É pra dar um mérito Pra quem fez aquele trabalho Porque conseguiu transmitir O que Mais ou menos O que aconteceu Ali naquele episódio Entendeu Sim Uma coisa Assim Desse negócio De Você falou Que Quando você morre No Battlefield 1 Você encarna Como outro personagem Como outro Soldado Na verdade Uma coisa Que tem no Medal of Honor Que eu achava bacana Que toda vez Que você morre Tinha uma Citação De alguém Que vivenciou Aquela guerra Tipo Sei lá O presidente Não sei o que Falou tal coisa Saca Então você Você era constantemente Lembrado Que você estava jogando Um fato real Saca Tem uma frase Eu não lembro Quem citou Mas Puta Ela me marcou Muito Que ela era Mais ou menos Algo assim A diferença Entre o homem E o herói É que o herói Tem 5 minutos A mais De coragem É profundo Eu achei muito foda Sabe É Guardar isso pra mim Nossa Ficou É Ficou Pesou 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 Aí tá vendo É essa sensação Que passa Entendeu Porque isso aconteceu Tá vendo Sim Ah Pra quem Quer reviver Um pouquinho De medalofona Direto Pacific Assault Fica de graça Lá na Orange Se fosse Eu peguei De graça Umas 3 vezes Ele é bom É legal Ele é contra Os japoneses Tem uns japoneses Saindo do meio Do mato Com a baioneta Pra cima do C Vai ficar Da susto Aí Nós é nos aviões Esse kamikaze Ficou parecendo Worms É De referência Worms Pareceu Então Vou passar Pro próximo Lucas Pra quem Você acende Uma vela Hoje Poxa Vou acender Uma vela Pra um jogo Que é muito Fez parte Muito Da minha infância De toda Toda a minha vida Até Eu acho que eu sei Qual que é Acho que é Mega Man Soccer 2 Quase isso Quase isso Bingo aí Bingo Falaram Mas não é Mega Man Soccer Exatamente É a franquia Mega Man Desde A Mega Man surgiu Lá na década de 80 Se não me engano No Nintendinho 87 Mais exatamente Com a franquia Pro Nintendinho E foi evoluindo Sempre tendo os novos jogos Primeiro da franquia Mega Man Normal Depois vieram Pra Super Nintendo A franquia X Depois veio a franquia Zero Depois veio a franquia ZX Battle Advanced Battle Network Uma coisa assim E sempre foi Evoluindo E proximamente Uns 8 a 10 anos atrás A Legends também Que era A Legends Era pra 64 Pra Que era o 64 Tinha pra Playstation Também Que engraçado Que pra 64 Eles chamavam Mega Man 64 Não chamavam Mega Man Legends Mas era Metade da biblioteca Do 64 Tinha o número 64 No nome do jeito Só pra Só pra dizer Que era do 64 Tinha piada Na interna Sabiam Só uma curiosidade Sabe aquele N Símbolo do 64 Tem 64 Vértices ali Também Vocês sabiam disso? Não Sabiam Toda a estrutura Poligonal Do Nintendo Daquele N Do Nintendo 64 Ela tem 64 Vértices Negócio muito doido Aí Caso Se quiser Já tava Com o Spy Faltar 64 E Nintendo Sempre colocando Uma coisinha Nesse caso Foram 64 Coisinhas Eita Chamo Pra Sódia Mas então Voltando Aí o que aconteceu Que aí Foi lançando Alguns jogos E meio que a Capcom Ela foi meio que Deixando pro lado Algum tipo de franquia Principalmente porque O produtor principal Pela história que conta O Kenji Nafune Que é um dos produtores Principais De vários jogos da Capcom Como o próprio Resident Evil E o Mega Man Eles meio que Ele ficou focando Em algumas franquias Como a Battle Network E o ZX E o Zero E a mais famosa Que era a Saga Mega Man E a Saga X Eles meio que A Capcom foi Foi fazendo Deixando pro produtores E meio que ficou Cada vez mais ruim E meio que Acho que o Kenji Nafune Não começou a gostar disso E após Principalmente após A saída dele Meio que Desandou totalmente Que até que O último jogo da franquia Foi em 2010 Se não me engano Foi Mega Man 10 Que era totalmente Oito bits Era nem 16 Era oito Era oito bits E lançou O PlayStation 3 Xbox 360 E o Wii E PC E PC E PC também Imagina Tipo assim Um jogo Oito bits Que não era tão bom Eu joguei o nove Eu joguei o nove E o dez O dez É péssimo O nove É até bonzinho Mas Não chega O nove É dificil É dificil Mas eu gosto do nove O dez É péssimo Péssimo É difícil E ruim E aí já foi na época Que o Kenji Nafuni Não tava mais participando E foi meio que Quando ele saiu Tô dizendo Totalmente A Capcom Meio que desistiu Da franquia Ele só fica Aparecendo spin-off E tá nisso E aí tem O Kenji Nafuni Criou lá A empresa dele Pra tentar fazer O Might 9 É O Might 9 Ele lançou o projeto Lá no No Kickstarter Arrecadou mais de Quatro Milhões De dinheiros Americanos Para entregar Um jogo Que teoricamente Seria o sucessor Espiritual De Mega Man Aí todo mundo Ficou Nossa Finalmente Um Entre aspas Mega Man Decente Não sei o que Papapá Aquela coisa Aí depois de Acho que uns Três Três anos Eu acho Não lembro a data Direita agora Aí ele pegou Esse dinheiro Enrabou esse dinheiro E entregou O Might Number Barriguinha mole É verdade Ele tem uma Protuberância É uma pancinha Ele é meio Torta É porque assim O Might Number 9 Ele não é Um jogo ruim Mas também Não é Aquele jogo Que você fala Assim Nossa Que legal Isso aqui Tá Porque O que mais Atrapalhou ali Foi o seguinte Foi porque Todo mundo Que apoiou O projeto Ele falou Ele vai fazer Um jogo Estilo Mega Man Beleza É um jogo Estilo Mega Man Mas todo mundo Quando viu O jogo pronto Lá Recebeu E tudo mais Aí viu que Ah mas isso aqui Não é Mega Man Mas não é Mega Man Ele já tinha Vido isso Desde que isso Não é Mega Man Entendeu É diferente E aí Deixava o pessoal Puto O pessoal ia lá Seco Pra poder jogar Mega Man Aí ele falava assim Ah mas o que é isso Tem que ficar dando Antes tinha que ficar Pulando e atirando Agora tem que ficar Pulando e atirando E dando dash Pulando e atirando E dando dash Pulando e atirando Uma Mega Man X Se dá a dash O tempo inteiro É mas o que é da dash Pra poder Em cima dos bichos Entendeu Pra absorver eles Tive uma ideia Muito boa Então A gente faz um crowdfunding Fala que vai lançar Um jogo Estilo Half-Life 3 Saca Half-Life 3 Bora ver Mas não é Half-Life 3 É A gente coloca A gente coloca Um nome conceitual A gente coloca Half-Life Trólogo Entendeu É Coloca tipo Quarter Life Saca Um quarto de vida Saca Vai arrecadar Tipo 100 milhões de dólares Saca Vai Aí a gente entrega O que? Um Mighty Number 10 Não O Mighty Number Meio Number Half É Number Meio Agora falando de Mega Man Você falou Mighty Number 9 Na Steam Eu não sei se esse jogo Ele tem pra outras plataformas Mas ele tem na Steam Ele chama 2000XX Saca? No lugar do Do ano aí São 2X Saca? Tipo Do Mega Man É Pode ser de 2000 Ou até 2099 É estilo Mega Man É um joguinho Mega Man Só que o bacana dele É que ele pode ser jogado co-op Tanto multijogador online Quanto local Isso eu achei muito foda É Todo mundo Cai matando Mas se você parar Pra poder olhar direitinho Cara O jogo não é tão Ruim Mas Onde é ser melhor? Não tem muito mais O que fazer Tipo Pra que não fuja Do estilo Que Mega Man É A única coisa Que eu vejo De realmente negativa Nessa história toda É porque Por causa Disso que aconteceu Com o Inafone Agora todo mundo É cético Com questão de crowdfunding Pra qualquer coisa Sim, é verdade Fiquei esperto Em chamar Isso que chamou E bateu a meta Em um dia Menos de um dia Em algumas horas só Por causa disso Todo mundo agora Fica extremamente cético Na hora de apoiar Alguém que tá fazendo Que tem um projeto De algum jogo No Kickstarter Ou qualquer coisa do tipo Agora É essa que foi Realmente a bomba Eu nunca doei nada Em Kickstarter Essas paradas Assim, saca Tenho vontade Mas, putz Eu acho que um Que se Começasse a arrecadar Começasse a arrecadar Alguma coisa Seria o E fala Eu jogava Meu dinheiro Assim na tela Ia ser o Kojima Só que O cara é tão foda Que ele não precisa Ele faz a produtora Ele criou mesmo Depois que a Konami Chutou a bunda dele Ele chegou lá Na Sony Lá na Play Station E ele falou assim Oi, tudo bem? Opa, Kojima Entra aqui Chega aqui Vamos tomar um café Já ficou por lá Entendeu? Esse é um cara Que tem moral Pareceu Pode falar Pode falar Eu queria perguntar Se o Kojima Foi responsável Por aquele Do Silent Hills Não foi? Ou não? Sim, ele era responsável Por aquele jogo lá Só que a Konami Mais uma vez Cagou no pau Do Kojima E Fechou Cancelou o projeto Eu acho que Tá aí um crowdfunding Que eu colocaria dinheiro Cara, eu gostei muito Daquele jogo E olha que eu não joguei Eu só vi no YouTube Eu também Só de ver já no YouTube Já dá um milhão De tipo diferente de medo Por falar em Silent Hills Silent Hill Deu uma sumidinha, né? Bom Vamos ver Silent Hill Wikipédia Silent Hill O último que foi lançado Acho que foi o Downpour Não foi? Não O último que foi lançado Foi um que saiu Pro Vita Chama Ah, é verdade O jogo do Vita Book of Memories Que tá mais pra, sei lá Que tá mais pra God of War Do que pra Tá mais pra qualquer outra coisa Menos Silent Hill Menos Silent Hill Mas ele saiu no mesmo ano Que o Downpour Foi no mesmo ano? No mesmo ano Agora Qual dos dois Que saiu o primeiro Assim no dia E aí você me apentou Não, mas eu Geralmente Esses Pra portátil Costumam sair depois Que a gente pega o gancho Tipo De algum lançamento Recente Mas poxa Silent Hill Era uma franquinha Muito boa Pra ela ter sumido Do jeito que sumiu Sim Mas aí Mas aí que tá É a cagação de pau Da Konami Entendeu? É, sumiu por causa Do PT Inclusive Rolou o PT Aí não ficou legal Ia ser saído Silent Hill Kojima Tinha Kojima Aí começou a rolar Relação premiada Tudo Aí foi tudo Pulsado É, aí descobriram Que o Galera lá Que tava Produzindo PT Tava recebendo Umas propinas lá Tinha o lance Do Triplex Também Silent Hill Rendeu até filme Não é mesmo A gente falou A gente falou A gente falou De Silent Hill Naquele episódio Sobre adaptações De jogos Para filmes Que ficou muito legal Inclusive o primeiro filme É excelente O primeiro filme É muito bom Putz, grila Aquela cena Do Pyramid Head Arrancando Literalmente Arrancando A pele Da mulher Lá Só com um puxão É forte É foda Aquela cena Que você pode Gritar dentro do cinema Que fica assim É isso É isso Isso Silent Hill O 2 Eu assisti E achei O 2 É genérico O 2 É bem genérico Agora o 3 Que é o 3D Tem o Jon Snow Tem 3? Tem 3 Tem 3D Opa, mano Fala isso E o Jon Snow Eu nem cheguei perto Do 3D Não tive coragem Foi um filme de terror Que me deu medo Você pira Silent Hill É difícil De Rio Me deu medo Mais que o jogo Não sei se O jogo Me dá mais medo É O primeiro O primeiro Dá uns cagaços Eu joguei Hoje em dia É mais difícil Faz a evolução Da tecnologia Então assim Você fica meio Cagado Você ainda fica cagado Mas você não tem Mais tanta Como posso dizer Tanta empatia Por aqueles pixels Quadrado Quadradão Pelo menos eu Já estou perdendo Um pouco Um pouco Disso Por causa da própria Evolução da tecnologia Da evolução visual Mas mesmo assim O jogo é foda Ele tem momentos Bem marcantes Tem toda uma filosofia Por trás É É louco Muito louco O último jogo Foi de 2012 2012 né cara 2012 Já faz um tempo E o PT foi quando O PT foi logo Depois do lançamento Do Playstation 4 Foi 2013 2014 Uma coisa Então Ia ter mais um Ia ter mais um Mas já era Provavelmente Aí a Conel me falou Ah não Não vai rolar Não vai rolar Deu o PT Agora Eu estou Eu já estava vendo Essa ali Longe Já Já estava vendo Essa chegando Não é mesmo A companheira Agora Para vocês verem Produtor Não O PT De perda total Caramba Não é PT De É assim Você vê Produtor De perda total Não estou fazendo Apologia política Aqui não Ó Konami Capcom São duas Que estão adorando Matar franquia Ó O que eu trouxe O que eu trouxe Aqui hoje É justamente Da Capcom Mas quando chegar Minha vez Eu falo Depois eu vou falar Ainda De Castlevania Aí tem Silent Hill Da Capcom Eu já imagino Quem que Você vai falar A Nintendo Também tem Suas culpadas Ela foi se redimir Só esse ano Com o Metroid Muito bem Nintendo Obrigado Eu achei que você ia falar Star Fox Star Fox Cara Sinceramente Eu olhei Pro Star Fox Novo E eu vi O Star Fox Antigo Com uma cara nova Star Fox Zero Foi bater o prego No caixão É Eles conseguiram Cagar com o negócio Eles meio que Tentaram dar uma Ressuscitada Lançando O Star Fox 2 No 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 O Star Fox Acho que só existe O do 64 Mesmo E Boa A versão do 3DS Também é boa A versão do 3DS Porque é do 64 Que é o do 64 Remasterizado Com umas fases extras Ainda Eu joguei É o remake É o remake E eu não sei Se é a nostalgia falando Mas eu consigo jogar Até hoje Star Fox 1 Do Super Nintendo Eu consigo Sério Ainda é bom Ainda é bom Ainda é bom É divertido Roda 10 frames Por segundo Roda 10 frames Por segundo Mas 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 funciona Pra mim funciona E olha que Star Fox Ainda recebeu Um chip Especial Dentro do cartucho Pro jogo Poder rodar Que era o FX Exato É como se você Comprasse o jogo E o videogame Ao mesmo tempo Sim Super FX Lembrei Era o nome Exato É isso Do chip Eu vou Eu vou Eu vou Pegar mais velas Porque o Lucas Começou falando De Mega Man Aí agora Eu já tenho que Acender uma vela Pra Silent Hill Já tenho que Acender uma vela Pra Silent Hill Cara Se eu só acender Uma vela Pra Silent Hill Vai ficar Tenebroso Cara É engraçado Começou a tocar Corneta Na sua casa Aí você vai ver Só É Eu vou ter que Acender o que Uma tocha É engraçado Que todas as franquias Elas acabaram Exatamente Por causa De briga Exatamente De produtores Com as empresas Briga Briga de emprego Tudo briga de ego Tudo briga de ego Então assim Só Fazendo Fazendo Uma colocação Aqui Aproveitando Que tá dentro Desse pedaço Falando das produtores A gente pode Já esperar Então Que Mega Man Que assim Metal Gear Tá indo pra esse caminho Agora Qual? Provavelmente Eu ia citar Metal Gear Mas como vai lançar O Survive ainda Mas Não é Metal Gear Ele é um Só multiplayer Eu não sei se ele vai ter História Nada É A gente vai ter que A gente vai ter que Esperar Pra ver De qual que é Desse Será que o nome Do jogo Survive É tipo uma ironia Pra ver se a franquia Sobrevive Cara E quando Anunciaram Que estuveu De gente Falando desse jeito Porque assim Teoricamente Ela morreu Na Phantom Bem né É Ok Ok Porque Eles tentaram Voltar Eles tentaram Voltar Na estaca zero Só que não rolou Também Ai Meu Deus Mas tá Uma pior Que a outra Hoje É Essa eu peguei Porque Eles tinham Caído de quatro É porque eu sou fã De Metal Gear Então Pareceu Então Então senhor Engraçadinho Pra quem você Acende uma vela Opa Eu tenho Eu tenho Um candelabro Aqui Um castiçal Pra acender Ó Escolha Um gênero Eu posso Escolher Pode Feminino Ah RPG Vai Eu escolho RPG RPG Beleza Não tem um RPG RPGzão Na minha lista Aqui Mas tem um Vamos dizer assim Que É É É uma franquia Antiga Que ela tinha No Play 1 E teve Um Acho que Um ou dois Jogos no Play 2 Que é a franquia Tenchu Ah Nossa Muito bom Pois é Eu falei RPGzão Eu já tava pensando Em outra Aqui Mas É Eu tentei pegar Algum aqui Na minha cabeça Aqui Tenchu é aquele De ninja Que você joga Meio mundo aberto Assim E tal É Te dá um mapa É Te dá um mapa gigante É É um Metal Gear Solid De ninja De ninja Isso Agora que vocês falaram disso Eu lembrei de Samurai Showdown Mas enfim Samurai Showdown Teve vários jogos Teve arcade E tudo mais E sumiu do mapa Enfim É Fez o ritual Seu por cu E se sedou É Se sedou Mas Era uma franquia Que eu gostava Cara Tenchu Era um jogo Stealth Na época Você não Eu acho que O conceito Stealth Ele nem existia Ele era exclusivo Não era do Playstation Era só de Playstation É Acho que o conceito Stealth Ele veio com Splinter Cell Na época Porque Não existia Essa 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 denominação Essa denominação E Acho que Tenchu Ele Ele Tinha muito disso Ele Você De chegar por trás E era Hitkill E você ia acumulando Eu lembro que Cada vez que você matava um Eu ia fazer um kanji E ia ficando cada vez mais foda As execuções E contava cada vez mais ponto E era muito foda Caraca Eu tô vendo a gameplay aqui Que maneiro Você não conhecia John? Não Não conhecia Eu nunca tive Nenhum console da Sony Na verdade O único console Que eu tive Console Console de mesa Foi o Super Nintendo Eu tenho Tudo o resto Que eu tenho Que eu tive É portátil Saquei É O John até é um menino Até hoje É que eu não Aqui em casa Sempre foi complicado Esse negócio De De videogame Eu sei Eu tinha televisão É Vai Para de jogar Que está na TV Está na hora Da novela Está no jornal É Faleceu Morreu Uma franquia que morreu também Foi Top Gear Top Gear Top Gear E eu descobri esses dias Por que nunca mais Teve Top Gear Por que? Sabe Top Gear é o nome De um programa De carro E ele é da década de 70 Se eu não me engano Detém o nome Detém o nome Eu não sei Como que foi lançado Top Gear E O Top Gear da BBC Detendo os direitos Autorais Sobre o nome É Mas É engraçado isso Mas é uma franquia Que morreu Tem um sucessor espiritual Recente Que é o Horizon's Chase Que é feita pela Aquarius 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 ou Aquarius? Aquarius Brasileira Aquarius Inclusive eles contrataram Um compositor De Top Gear Pra fazer a trilha sonora Deles E o jogo é espetacular É muito bom mesmo É um jogo que só tem Pra Android Pra smartphone Ia lançar pra Play 4 E cagaram Não sei Que não vai ter mais Pareceu Morreu Ainda tem mais velas Nesse castiçal Seu aí Tem Tem Deixa eu escolher Um outro gênero Então É Deixa eu ver De luta De luta É Olha De luta Não tem muito conhecimento Mas agora que você falou Alguém jogou Virtua Fighter Nossa Morreu Caraca Esse morreu Nossa Esse morreu Só de você falar nele Ele já começa a se batucar Já no caixão A Virtua Fighter lançou Até o 5 Eu acho No Playstation 3 Não? Foi o 5 Sim Mas agora o outro também Um que eu gostava É Mas porra né O Playstation 3 tem 10 anos Que lançou também né Sim Mas o Virtua Fighter Eu não Eu joguei Se eu não me engano Acho que só o 2 Mas o que já tem Um tempo sumido também Que eu realmente gostava De jogar Porque eu joguei bastante O 3 Foi o Soul Calibur Soul Calibur Que também tá Meio sumido mesmo É É verdade É porque Na verdade É que assim O Soul Calibur Ele é da Bandai Namco Que é a mesma do Tekken Aí você para Pelo momento e pensa Qual que dá mais dinheiro Tekken ou Soul Calibur Tekken Aí Eventualmente Tekken vai Engole Soul Calibur E pronto Ah cara Mas o Soul Calibur Ele tinha um negócio Que era até legal Quando ele lançou No 3 O que eu gostava No Soul Calibur Era Personagens exclusivos Para cada console Eu achava isso Muito legal E isso Mas o que eu mais gostava Era a customização Você podia fazer um personagem Literalmente Do jeito que você quisesse Sim Isso era muito legal E hoje E hoje no Tekken 7 Que opção que tem De fazer o personagem Do jeito que você quer Do jeito que você quer Que legal Parece que eu quero jogar Esse Tekken 7 agora Soul Calibur Cara o 3 Eu joguei muito Cara Eu já vi o Shiryu Feito no Soul Calibur Não Eu tinha Cara Eu tinha Eu tinha um personagem Chamava John Random O João Aleatório É O João Aleatório Aí tipo Cada hora Que eu ia jogar Com ele Assim Por exemplo Eu Ah essa semana Eu quero jogar Com o Bastão Eu ia lá no editor Colocava estilo de Bastão Aí colocava Ah eu quero jogar Com espada Ah eu quero jogar Com tchaco Não sei o que Cada semana Eu colocava De um jeito Entendeu Era muito divertido Ah se para alguém Já recriou Todos os personagens Do Soul Calibur No Tekken 7 Já Já Tanto que O Yoshimitsu Ele é o único personagem Que participa Dos dois jogos Cara até o Darth Vader E o Yoda Já participaram Do Soul Calibur Já o Ezio também Ezio Auditore Da Grenzy O Link No Soul Calibur 2 Né Do Game No Game E no 5 Tinha o Ezio Era muito legal Você matava o cara No Game No Game No console da Nintendo Era o Link E no console Da Sony Era o Kratos O Clayton O Clayton O Bom de Guerra Não E no 5 Tinha o Ezio Aí você matava o cara E resquia-te E empate Empate E pizza Não O melhor do Assassin's Creed É no 2 Que tem aquela referência lá It's a me Mario Uncle Mario You have my thanks Keep the sword Ezio Do I know you from somewhere Don't you recognize me It's a me Mario Uncle Mario It's been too long Nibote Far too long Pareceu Posso Posso Botar minha vela também agora? Mais uma? Quer colocar mais uma vela? Deixa eu colocar uma primeiro Não coloquei nenhuma ainda Ah, ela só colocou nenhuma ainda Ah, beleza Não, ainda não Põe sua vela Eu tenho uma vela aqui Que eu vou colocar Eu vou acender E vou apagar ela Minutos depois Com minhas lágrimas Porque Cara, era uma franquia Que eu adorava Na época do Playstation 2 E a Capcom Matou A Sangue Frio E era Onimusha Não, Onimusha Onimusha Ah, cara Tão bom Cara, era uma franquia magnífica Eu lembro que a primeira vez que eu vi Jean Reno, cara Jean Reno A primeira vez que eu vi Era o 3 O Unicator francês E eu lembro direitinho Da história De como que eu conheci esse jogo Foi por acaso Aqui em Goiânia Tinha Eu não sei se ainda tem Mas tinha uma locadora Chamada Magic Magic Game Ainda tem Ainda tem? Ainda tem Mas tá lá no mesmo lugar ainda? Isso Eu trabalho lá do lado Ah, tá Pois é Eu lembro que Eu fui lá uma vez Eu gostava muito de ir lá Porque na época lá Você podia jogar por hora E lá era a locadora também Aí um dia Aí lá Eles tinham o hábito De deixar o jogo rolando Assim numa TV Que tinha lá Atrás do balcão Aí quando era lançamento Eles não estavam lá Aí um dia eu cheguei E dei de cara Pra aquela abertura Do Onimusha 3 Que, cara Até hoje É uma das melhores Aberturas de jogos Que eu já vi na vida Cara Eu não consigo Imaginar Lembrar Agora De uma abertura Que seja tão foda Quanto a do Onimusha 3 Porque é literalmente O começo de um filme Aquilo ali, cara Você fica Caramba, velho Vou ter que colocar aqui Agora mesmo Não Vai colocando aí É a abertura De um filme Que é a porcaria Daquela abertura De tão modo que é E como o Jonathan falou No 3 Ainda tinha a participação Do Jean Reno Aquele ator É o Jean Reno Entende aí Um ator japonês Ele também Era um ator É o Takahashi Eu não lembro o nome dele Ele era um ator É o Takahashi Eu não lembro o filme Que ele fez É Tanto que Pra você que tá ouvindo Eu não lembro agora Pra você que tá ouvindo Não sabe quem é o Jean Reno É aquele cara Aquele ator francês Do filme O Profissional Aquele Desesculpa A minha primeira referência De Jean Reno A minha primeira referência De Jean Reno É Godzilla 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 O pior filme de Godzilla Que eu mais adoro A volta da bandeira Cor-de-rosa também A volta da bandeira Cor-de-rosa Na moral Tem um filme dele Muito bom Que chama Rios Vermelhos Rios Vermelhos Era isso que eu tava Querendo lembrar É muito bom esse filme Mas enfim Aí eu lembro Que eu vi essa abertura Eu até Eu ia com uma certa frequência Lá porque eu Na época eu estudava E fazia educação física Num clube Que ficava ali perto Aí toda semana A gente saía Da aula de educação física E dava uma passada lá Aí fiz amizade Com o cara lá Não sei o que Pá, aquela coisa Falei assim Oh, e esse filme Que tá passando Não, é a abertura do jogo Aí eu O quê? Eu com meus, sei lá 14, 15 anos Eu vi assim O quê? Isso é um jogo? É, do Playstation 2 Eu Nossa, que foda Isso aqui É que foi Aí colocou o jogo lá Deixou eu jogar Uns 10 minutinhos lá Pra poder ver Como é que era Nossa, que legal Não sei o quê Aí, tô lá Cara, eu fiquei dias Maravilhado com aquilo lá Aí um tempo depois Eu comecei a trabalhar Comprei meu Playstation 2 Aí na época Aí peguei o Onimusha Aí descobri Que tinha os outros Que assim Como era o 3 Eu vou atrás do 2 e do 1 Do 1 O 1 eu nunca consegui Agora o 2 Uma vez eu peguei Pra jogar também Não é com o mesmo Protagonista É outro cara É o Jubê Jubê Jogos independentes? Eles são jogos independentes Mas eles têm uma Historicamente Eles têm uma continuidade Entendeu? Sim Eles passam no mesmo universo É, no mesmo universo Tanto que assim O protagonista do 1 É o mesmo do 3 Só que no 2 É outro protagonista Mas só que ele tá Participando de um evento Paralelo Ao que vai O que tá acontecendo Entre o 1 e o 3 É, uma coisa assim Aí a Capcom vai E lança o Entre aspas O quadro Que é o Dawn of Dreams Puta merda O jogo Pra você ter uma ideia Ele é dois discos E naquela época Jogo com dois DVD Você já pensa O jogo deve ser gigante Aí você olha assim Não tem ninguém Dos jogos anteriores Só um povo novo Um povo diferente O jogo é ruim? Não O jogo não é ruim não Esse é o cara Do cabelo branco, né? É, um cara lá Com uma armadura azul Descendente do demônio Uma coisa assim É chupinhado Bonito O chicote É o do Jean Reno É do 3 Quem tem o chicote É o Jean Reno Não, e o legal do 3 É que a história é assim Tem um Um rasgo No espaço-tempo Onde o Samanossi Que é o japonês O protagonista Ele vai pra Paris E o Jean Reno Que tá em Paris Vai pro Japão Eles trocam de lugar Vai pro Japão Medieval Você falou isso Eu tenho mais umas velas aqui Depois O que é impressionante É que a modelagem 3D Desse jogo Você Realmente Você olha E você vê É o Jean Reno É o ator japonês Sabe? Não fica um Ah, meio que parece Não Ninguém sabe O ator japonês Eu não consigo Pronunciar Eu não lembro O nome do cara É o Tomiko Eu vou olhar aqui No Google Ator que faz O Samanossu Eu lembro o nome Do personagem Mas não lembro o nome Do japonês Ele é o personagem Do Lost Planet Ator que faz O Samanossu Que Eu lembro Cara, o nome Mó difícil Eu lembro Eu faço assim Agora o nome do cara Eu não lembro Takeshi Kaneshiro É É esse aqui Takeshi É o Samanossu Esse é muito bom Eu não consegui Fechar o Unimusha Eu não fechei o Unimusha Porque como eu disse Eu não tinha Play Um dia eu vou ter que Correr atrás De mercado de pulga E arrumar um jeito De ter Aí Veio o Playstation 3 No Playstation 3 Eles vendem alguns jogos Lá na Playstation Store Já pra Playstation 2 Recentemente Até peguei o Castlevania Lá Que tava de oferta E assim O jogo é bom Ah, o jogo Não é lá Essas coisas não Mas eu gosto Então, pô Aí Cara É aquele jogo Tipo assim Se lançasse ele Pra poder comprar ele Digital Na Playstation 3 Cara Eu comprava Sem prestar nejar Cara Porque cara Unimusha era muito bom E a Capcom foi lá E deu uma Uma facada Nas costas De Unimusha Matou Sabe que O primeiro jogo Não teve uma repercussão Muito boa Mas mesmo assim Não justificava Assim Muita gente elogiou o jogo Muita gente não gostou Porque mudou Os personagens Tudo mais Mas o jogo Era muito bom É igual Tipo Resultivo E ontem E ontem Quando Ontem Na apresentação Da Playstation Lá na Paris Games Week Aí eles Começaram a mostrar Aquele que Então é o Ghost O Ghost of Tsushima E por um momento Eu pensei Quando mostrou Lá Que era um ambiente Japão Feudal E tudo mais Me veio Dois jogos Da cabeça Um foi o Tenchu E o outro Foi o Unimusha Aí eu pensei Caraca É exclusivo Tem que ser um dos dois Aí de repente Aparece lá Que é o nome De outro jogo É uma Ipinova Aí eu É Que pena Serve Serve É Então a minha vela Vai pra A franquia Unimusha Que pena Meu primeiro contato Com Unimusha Eu lembro uma vez Que Cara Eu não sei Acho que eu Comprei essas revistas Com CD E veio uma porrada De trailer De Playstation 2 Gamecube Na época Era revolução Não se ouvia falar ainda Sim Tipo assim Era o penáculo Da perfeição gráfica E sonora Da época Que era o Playstation 2 Sim E eu lembro que Veio um trailer Do Unimusha Só que ele era Tipo câmera fixa Igual o Resident Evil Antigo E eu lembro Do cara lutando Assim Do 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 protagonista Lutando Num Num riozinho Raso Sabe E a água Batia nas pedras Assim Eu via aquela água Mexendo Eu falava Cara Que jogo perfeito Tipo Meu sonho era ver A cutscene De Resident Evil 2 Desjogável Sabe Tipo Já tava melhor Que aquilo E eu lembro que Eu nunca cheguei a jogar Unimusha Eu joguei o 3 Um pouquinho E eu não cheguei a fechar Mas era um jogo Que eu tenho saudade Cara Era muito bom Pareceu Não sei se vocês jogaram Mas você tinha falado Do rasgo tempo Que um vai pro mundo Do outro E o outro Vai pro mundo Do um Eu não lembro Exatamente o que acontece Mas eles trocam De lugar Mas você me fez lembrar De uma franquia Que o último jogo Eram com dois Protagonistas Da franquia E você intercalava Com um e o outro Indo pro mesmo rumo E eu não sei se vocês Era o Homem-Aranha Não é? Hã? Não Shattered Dimensions Não É o outro Não tem sequência Na verdade É o Edge of Time É entre aspas É entre aspas Sequência Do Shattered Dimensions Mas o Esse jogo Que também A franquia Pereceu Tá 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 aí dentro Do seu caixão Esperando A luz do luar Porque ela não vai sair de dia Que é sobre vampiros Que é a Legacy of King Nossa Legacy of King Nossa Nossa Fantástica Era muito bom Só que se não me engano O plot encerrou No último jogo Não encerrou? Mais ou menos Ele se pegou e ponto Ele ia ter um outro jogo Sun of alguma coisa Que eu não lembro O que que é Chegou a ter um gameplay Parecia estar muito Adulto E bom Sabe? Porque eu lembro Que tinha até peitinho No negócio Mas Não rolou Não era com o Raziel Nem era com o King Era Era tipo Um outro vampiro Genérico lá Mas chegou a sair Um MMO Que se chama Nosgoth Que se passa No universo De Legacy of King Mas Cara O último jogo Que foi o Legacy of King Defiance Que você joga Tanto com o King Quanto com o Raziel Que vocês Começam O King Lá no mundo Dos humanos Do Vivo E o Raziel No mundo Espectral E vocês Vão Indo pro mesmo rumo Que são As torres Lá Da Os pilares De Nosgoth Que é tipo O centro De tudo E cara É uma batalha épica Entre os dois Tipo Você joga a batalha final Com os dois Uma hora com um Outra hora com outra E vou ser sincero É um dos jogos Que me arrancou Lágrima no final Cara Jogo de vampiro Fudido Que não brilha no sol Me arrancando Lágrima No final Referências Referências mesmo Bonito mesmo É foda demais E assim O O primeiro Legacy of King Ele era O Bloody Human Que é o primeiro Ele tinha uma visão É De Caramba Foge Isométrica Visão isométrica Ela era 2D assim Por cima E era Só isso Mas era bem bacana Aí depois teve o Soul River Que era com o Raziel É O Soul River Foi o mais Foi o que popularizou A série Foi Foi o que eu já vi Muito bom Ele no PC Chegou a sair dublado Em português Com uma dublagem Muito boa É Ele até uma Ele foi o único Que teve uma sequência Não Aí depois teve Blood Woman 2 Com Que é com o Ken Depois teve Soul River 2 Do Ken Teve sequência também Não lembro Teve sequência também O Blood Woman 2 Lembra que o Soul River Teve uma sequência Procession 2 São Total Foram 5 jogos Depois teve O Legacy of King Defiance Que foi O que encerrou Esse arco aí Eu não sei Acho que merecia Um remake Pelo menos Porque é uma Saga aí Que é muito bacana Pra quem Acompanha Porque a história O Ken Ele é o líder Dos vampiros E o Raziel Quando ele aparece No Soul River Ele evolui Antes do Ken Ele cria asas Antes do Ken E isso é inaceitável Pro líder Aí o que ele faz Ele arranca as asas dele Arranca as asas dele E joga ele E o Maxilar Não Não O Maxilar Ele não arranca Ele arranca só as asas O que acontece É que ele joga Num abismo de água Lá Num abismo Infinito Lá Que é uma cachoeira E como o vampiro É imortal Ele fica ali Se queimando na água Durante dois séculos E é por isso Que ele Ele não tem o Maxilar Ele dissolveu E aí Naquela Em 200 anos de agonia Ali O ancião Que é o Tipo Uma entidade Como se fosse Deus pra eles Chama o Razel Lá E fala que Que a missão dele Não acabou ali Que ele vai voltar E aí Onde você Fica trocando Entre o mundo espectral E o mundo real Resolvendo uns puzzles De tudo isso A cabeça Porque Nossa É muito foda Tem uma hora Assim que você Esquece Que você pode Mudar de plano E E aí Você não consegue Resolver o puzzle E aí É legal Porque assim Você só consegue Você vai pro plano espectral A qualquer momento Mas você só vai pro plano Material Se você tiver com a vida cheia E em certos pontos Do mapa Você não vai A hora que você quer Então E é uma coisa bacana Que se você tiver No plano material E você Apanha até Literalmente morrer Você não morre Porque você já tá morto Você vai automaticamente Pro plano espectral Aí você tem que Recuperar a sua vida E voltar pro ponto Específico Pra poder voltar Do mundo É Trabalheiro É Mas cara É um jogo Que me deu saudade Agora É um jogo muito bom Eu até Inclusive ele tava De promoção agora Na PS Store Tava acho que Três reais O Soul Reaver Nossa Eu já tinha ele Eu já tinha um tempão Eu já tenho ele Eu tenho ele Mídia física Eu tenho ele na Steam Agora eu comprei ele Na Na PS Store Porque no computador Ele não tem Suporte decente Pra controle Então eu comprei No No Playstation Só pra poder É Porque aí É que aí Funciona No Playstation Assim Não é uma beleza Não é um controle Adaptado Pros dias de hoje Você joga Com aquela Ele não tem Ele não tem Suporte Pro analogia Não Você joga no D-pad É um negócio É Ele é bem Bem zoadão Assim O comando Às vezes até melhor Assim que você jogar No teclado Do que Tentar ligar o controle Nele No caso do computador Mas é um jogo Fantástico Pra quem não conhece Vale a pena dar uma olhada Sim Pareceu Mó E por falar em vampiros Eu já até meio que citei ele Mas vamos agora colocar aqui Uma velhinha Velhinha vermelha Né Nesse caso Nesse caso Eu não recomendo Colocar uma velha Porque vai aparecer alguém Pra dar uma chicotada nela Porque vamos falar De Castelvênia Castelvênia Porque eu sempre Falei de Castrevânia Aí eu descobri Que a pronúncia Castelvênia Que morreu Por dois motivos Primeiro Porque Que caro O Kojima Da Konami Kojima não Kojima não O Igarashi Tem o Kojima E o Igarashi Tô mostrando aqui Que ele também Foi responsável Pelo jogo Pelo que sofre O Kojima Ele foi Tipo Um Consultor Um consultor Um conselheiro Eu não sei dizer agora É O idealizador General É o Kojigarashi É o Igarashi Você vai falar De Castelvânia O dono Dessa porra toda É o Igarashi É o Igarashi Sim Mas então Teve Bico de Aron Também O Kojigarashi E E o Kojima Então foi todo mundo Embora Todo mundo Que realmente Prestava dentro Daquela porcaria Lá foi embora É E Infelizmente Morreu Castelvênia Porque Apesar de que O Kojigarashi Ele tinha aberto Um Kickstarter Uns anos atrás Agora Não sei aqui Exatamente a data Porque não está aparecendo aqui Mas ele lançou Um Kickstarter Para lançar Um sucessor espiritual De Castelvânia Que é o Bloodstained Ritual of the Night Que é com a protagonista Mulher inclusive Eu acho bem legal isso Que arrecadou Agora Depois que terminou tudo Ele arrecadou Só 5 milhões e meio De dólares Para fazer o jogo Só né Só né Deu para Deu para alcançar Todas as metas E eles tiveram Que criar a meta a mais Tipo Era um castelinho Dobrar a meta Dobrar a meta Os gols Eles tentaram isso No PT Era um castelinho Chegou no final Do castelinho Eles atravessaram O castelinho E foi para o castelo Para baixo Do solo É Então eles alcançaram Chegaram a alcançar A última meta Que era Boss Revenge Inclusive vai ter jogo Lançado para Portáteis Então é Puxa O jogo vai ser maravilhoso Já tem Já está em fase de produção Já bem avançada Não sei quanto vai lançar Mas teve Muito dinheiro investido nisso E eu adoro Castelvânia Castelvânia eu joguei Quase todas Eu só não joguei As versões de console Porque eu nunca tive console Nem as de PC Porque o meu PC Meus PCs nunca foram muito bons E eu não Quis comprar Você falando Que jogou todos Eu acho que só teve Eu estou aqui Lembrando assim Eu joguei quase todos Eu joguei os de portátil Eu joguei os de Super Nintendo Mas teve um Tem um que eu tenho Certeza absoluta Que eu não joguei Que foi o primeiro Do Nintendo 64 Que era o do Lobisomem? Não Não O primeiro O do Lobisomem é o segundo Lobisomem é o segundo Eu não lembro Mas Nossa Um dos que eu gosto muito É o Circle of the Moon Que a galera não gostou Desculpa pelo delay O primeiro do Nintendo 64 Eu joguei Ah opa Lembra Lembra lá Dos medos de jogos E tal Era o Castelvânia 64 Que tem O bicho A caveira Era o cara Que te seguia Com a Serra Elétrica No lugar dos braços Então esse eu joguei Cheguei até a zerar ele Ele era razoável Pra quem Sabe Esse foi o único Que eu não joguei O outro Que é o que você joga Com o Cornell Esse eu joguei bastante O primeiro Eu nunca joguei Um dos meus favoritos É o Portrait of the Ruin O retrato da Ruina O quadro da Ruina Que são dois protagonistas E um deles se chama o que? Jonathan E eu gostava de ficar transitando Porque você conseguia trocar De protagonista Não era o Jonathan E a Charlotte E por que eu lembro bem disso? Porque eu ficava apertando O botão de troca do personagem E ficava Jonathan Charlotte Jonathan Charlotte Jonathan Charlotte Só porque eu Caraca Um jogo de videogame Com meu nome E ainda pronuncia E eu ficava apertando Só pra ouvir Muito legal A gente já falou isso Uma vez Só que No meu caso Tinha um Chamava Alex Kidd Inclusive Lembrando que a Konami Ela é quem Produz As cartas de Yu-Gi-Oh Né? E então Ano passado Retrasado Não lembro exatamente quando Mas lançaram Um arquétipo Do Yu-Gi-Oh Que eram os vampiros Já tinham Umas cartas de vampiro Mas eles fizeram Uma outra De vampiro Que você olha E fala Tá com uma cara De Castlevania Aí tem uma carta Que é o Vampire Hunter E você olha Pra arte da carta E é exatamente A arte Da capa De Castlevania É igualzinho Inclusive O Castlevania Tá lá no fundo Você olha Mas eu conheço Esse castelo Aí aquele caso Que você olha Assim Mas pode isso Aí nesse caso Pode Pode né Afinal de contas É a propriedade deles A carta principal Do arquétipo Inclusive Se chama Crimson Knight Vampire Bram Bram por quê? Quase de Bram Stoker Foi bem legal Curiosidades de Yu-Gi-Oh Enfim Eu joguei Quase todos Eu joguei Todos os de Game Boy Joguei os de DS Eu só não joguei Mesmo os de Console de mesa Porque eu nunca Tive console de mesa Meu sonho Inclusive É começar a colecionar Console de mesa Castlevania Junto com o Metroid Eles criaram Um arquétipo De jogo Que são os Metroidvania Então é Cara E os caras Eles Enxotaram O O Koji Garache Das produções E tal E ele teve que Pegar e se mudar Inclusive O último jogo De Castlevania Que eu acho que é um dos melhores É o Ai Colocamos em Eclésia Order of Eclésia Order of Eclésia Que é muito legal Que é muito legal Primeiro porque é uma protagonista Mulher Eu acho que De protagonista A protagonista Mulher é o primeiro Castlevania Não E ela tinha o esquema Dos Glyphs Não? Não, não é Em Castlevania Eu falei Eu acho É Não, mas a primeira A protagonista Mulher Foi num jogo Eu não lembro agora Se saiu só no Japão Mas foi um Playboy Onde você jogava Com a Sônia Delmon Ah, sim E daí A Shano Ela não tem A Vampire Killer Como a grande maioria Dos outros Protagonistas Ela usa as Glyphs Tipo as tatuagens Dela Quando você mata O monstro Você absorve A Glyph Tipo um esquema Parecido com A da Souls Do 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 Castlevania Do Sorma Eye of Sorrow E Dawn of Sorrow Que é do Soma Esses dois eu joguei Eye of Sorrow Dawn of Sorrow Joguei Não joguei muito Castlevania Mas eu acho Muito massa Assim, eu joguei eles Não Pra virar Revirar 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 O que eu joguei Assim mesmo Foi o Symphony of the Night Que Sim Ele é Duzentos E quantos Duzentos e seis Por cento Que ele faz Ah, cada Cada hora Cada hora Alguém descobre Mais uma porcentagem Eu fiz nele Cento É Cento e noventa e seis Por cento Cara É, eu fiz alguma coisa Desse tipo Eu não lembro Faz muito tempo Que eu fui nele Caraca Nossa, é muito bom Eu Não, cada vez Que você vai pesquisar Alguma coisa Sobre a porcentagem Do jogo Alguém descobriu Mais um pouquinho Mas o Symphony of the Night Tá no Acho que tá no meu Top 10 de jogos Da minha vida Assim Porque realmente Quase todo mundo Que jogou Symphony of the Night Fala que é Dos melhores jogos Ever E eu admito Cara Apesar que Você vai dando Dash de ré Parece que ele tá varrendo Fica Sabe o que eu imaginei Agora Coisa horrível Imaginei o Alucard No show do Molejo Putz Ah, e vou falar em Alucard Agora Nossa, certeza Que vai ter A música do Vai Varrendo Agora Na tua sonora Tem que ter Ai, ai E os outros Os outros Meio É Meio mais ou menos Inclusive Mudaram a história Resolveram colocar A origem do Drácula Nas costas do Belmonte Putz Não, porque é assim Eu como especialista Em Castovânia Aqui Ai, bota o monógulo É Pega aí Vou pegar Vou pegar aqui Minha cartola Vou novamente Da Castor Aqui minha cartolinha Pum Bonitinho e tal É assim Quando Na cronologia Original de Castovânia A história Começa Lá Em 1.100 E 1.200 Alguma coisa Não lembro a data Ao certo Que é A história Do primeiro Castovânia Para Playstation 2 O Lament Of Innocence É lá Que Somos apresentados Ao primeiro Membro Do clã Dos Belmont E Ao Reinaldo Ele se chamava Belmont Que ainda não se chamava Belmont Ele era Belmont Ele era um barão E ele renunciou Ao título De barão Para poder Sair em busca Da noiva dele Que tinha sido sequestrada Por um Um vampiro Que até então Não era o Dráculo Até então não era o Dráculo Até então não era o Dráculo Aí nesse jogo O interessante é o seguinte Você Você aprende Quem é o primeiro Belmont Você vê Quem é o tal Do Rinaldo Que é citado Na trilogia Lords of Shadow E também E também conta A origem do Drácula E por que Os Belmont São os únicos Que podem lutar Contra o Dráculo Nesse jogo É contado isso É o primeiro Do Playstation 2 Ah o Lords of Não É o Lament of Innocence Lament of Innocence Isso Aí nesse jogo Também É criada Olha só É criada A Vampire Killer Lá você vê A criação Da Vampire Killer E não Não vamos falar Como ela é criada Porque é um spoiler Muito forte Vocês precisam Conhecer Então foi criado Não vou entrar em detalhes Só vou citar Estes pontos aqui Aí beleza Aí a Konami Virou e falou assim Ah não A gente tem que Trazer Castelvania de volta Aí jogaram Castelvania na mão De uma empresa europeia Chamada Mercury Steam Aí chamaram o Kojima Para dar uma assessoria Lá na questão do roteiro E tudo mais Aí eles meio que Toda essa história Que o Igarashi Criou aqui Na Castelvania Vamos deixar isso aqui de lado Vamos criar uma história nova Aí novamente criaram Novamente Contaram a história De como O Drácula nasceu E porque Somente os Belmont São os Vamos dizer assim Os capazes De destruí-lo Aí lá é contada Nessa trilogia O protagonista Dessa trilogia No fim das contas É o Drácula A verdade é essa É Só um disclaimer A Mercury Steam Ela não fez um trabalho Lá muito excelente Com Castelvania Principalmente os de portátil Mas eles se redimiram Agora com o Metroid Tá Tudo na questão De orientação É Uma questão de orientação E de ter alguém Auditando ali O trabalho dos caras É Aí hoje Castelvania se resume A o que? Máquinas de patinco Tanto pra Castelvania Quanto pra Metal Gear É tudo resumindo agora Máquinas de patinco No Japão É Triste fim O Lord's O último Esse que saiu Teve o 1 e o 2 É o Lord's of Shadow O Lord's of Shadow Sim É bom Inclusive aparece O Allocard E tal Assim Ele é bom Assim Ele tem uma jogabilidade Bastante Genérica Em questão assim De jogo de plataforma 3D Sabe Mas ele é plataforma Ou ele é meio que God of War É Ele é plataforma 3D Igual God of War Ah tá E o do 3DS Ele é metroidzão Mas diz que é Horroroso Eu não cheguei Qual? O do 3DS? O do 3DS O do 3DS Não é o melhor jogo Da trilogia Ele é o piorzinho Recomendo Pra quem tiver interesse Pegar a versão em HD Que tem pra Playstation 3 E Xbox Eu recomendo que vocês joguem Order of Ecclesia Ah isso é mais difícil Gente Desculpa assim né Não vamos falar Assim abertamente Sobre isso Existem certos tipos De programas Cujas coisas Vocês conseguem jogar Esse tipo de coisa No PC Pela falta assim De encontrar E tal Dá pra vocês jogarem Os outros Castlevania E tal O Order of Ecclesia É maravilhoso O Portrait Eu recomendo o Portrait Só pra vocês ouvirem Meu nome E os áreas Que são os do Mais mais Que nem dizia um amigo meu Que é Soma Cruz Mais mais São bem Interessantes Também pra se jogar Ai ai Pareceu A gente pode fazer Depois um podcast Rebatendo Esse aqui De franquias Que nunca terminam Fazer É Aqui Nesses Lamentando Os que morreram Aí Nesse outro A gente Tipo Assim Lamenta Se continuam Vivo Boa Boa essa Tem que anotar Essa mesmo É Mas tem um episódio Inteiro Só sobre Resident Evil Eles se admiram No 7 Vai No 7 Eles se admiram Não Tem Resident Evil Tem O Call of Duty Nossa Call of Duty E aquele Que É final Mas nunca acaba Mas que é o Final Fantasy Não Mas Final Fantasy São histórias diferentes São histórias diferentes Com o mesmo título Nunca são uma história Igual a outra Mas não acaba Sempre tem Eles pegam a beira no nome Eles aproveitam o nome Só isso Mas sim Sim A franquia que nunca acaba Pokémon também Pokémon também Não 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 Só mais uma Citar mais um O Jonathan tinha falado Que ele falou Ah Eu lembro desse aqui Porque o personagem Tinha meu nome Que ficava Jonathan Maria Lá Sei lá o nome Eu esqueci Charlotte Charlotte É Tá com Charlene na cabeça Aí eu lembrei Que tem um Que o protagonista Se chama Gabriel Gabriel também Gabriel Logan Que é do Syphon Filter Que também tá aí Sumida tem um tempo já Nossa Eu vi uma notícia De que Ah Eu só tinha falado Nossa Mas beleza Não Mas o Chelão Foi tarde Hã Não Falei verdade Foi verdade Ah tá A gente foi tarde Tipo assim Vai logo Sai daqui Vai logo Essa é uma menção honrosa Que eu quero fazer Tô ajudando a enterrar Aqui ó Cypher Filter Que tem o melhor Melhor morte Lazier style Que é Que é com taserzinho Que o cara Ficar fogo E Em 2013 Chegou a sair uma notícia Que ia sair um Pra PS4 Mas Nunca mais saiu nada Ah Outra série também De De tiro Que eu gosto muito Não sei se vocês já tiveram contato Que ela é de segunda guerra Mas ela é diferenciada Que é a série Brothers in Arms Que também é Excelente No quesito de história Ela é uma É um jogo de FPS Mas ele mistura Tática no meio Você tem que comandar O seu esquadrão Você Não consegue Atacar só de frente Se você não Não Dá fogo de supressão E flanqueia Os inimigos Você não Não consegue Prosseguir Outra série de tiro Também que tá sumida É Que Eu falei que tinha um Um candelabro aqui Pra acender É a série Até que a gente já De tanta vela Pois é A série é um real Tournament Que já tem um século Aí também Que não Não tem mais nada Eu ia falar do Quake Mas o Quake vai ter O Quake Arena agora Aí eu lembrei Da série Unreal Também que Puta Era É um sci-fi De tiro Muito bacana E Também aí Tá Desde 2004 Se eu não me engano Tá Tá sem notícia E mais um aqui Pra fechar Que é o De corrida Que tá sumido Tem um tempinho Um pouco mais recente Que a série Burnout Que eu acho que a Criterion Que era a produtora Ela começou a focar mais Na série Need for Speed E deixou Burnout Meio de lado Ela tá trabalhando Agora só com Need for Speed E Star Wars Outra franquia também Já tá passando Já da hora Também né É Faz o seu apanhadão Aí de franquias Que faleceram Apareceu Acredito Tem dois jogos Aqui que eu Que eu gostaria De falar São É o primeiro Banjo Kazooie Eu acho que Meio que Ainda deu uma sobrevida No No Xbox 360 Não Deu não Cara Aquela foi A última Banjo Kazooie Ali na verdade Foi O último Prego do Caixão Acho que a ideia Mesmo De um jogo Estilo Banjo Kazooie Já não funciona Olha como que tá Yooka Lile Por exemplo Banjo Kazooie Sempre me lembra De Crash Crash Beleza Ele ganhou um remake Mas ele não ganhou Nada novo Ele entra ou não Cara É meio complicado Esse desenho Caraca Ele foi um remaster É o remaster É o Crash Essa coletânea Que saiu agora Pro Play 4 Ressuscitou ele Todo mundo agora Voltou É quase um jogo novo Uma franquia Que tá sumida também É a franquia 007 Porque os filmes também É Porque também O filme Também A produção Do filme 007 Já é meio Uma loucura Os jogos também Nada assim Apesar de que eu gostei Do Contra Spectre O Contra Spectre É até legal Tipo amarrou Todos os três últimos filmes Mas agora vai ter que renovar Vai trocar ator É Tem isso também Aí é foda Mas tem um Tem só um Que eu quero citar aqui Rapidinho Que era uma franquia De RPG Que eu gostava muito E desde Cara Muito tempo já E tem Se eu não me engano Tem uns três jogos só Mas o último saiu Pra Nintendo DS Inclusive Que é a franquia Valkyrie Profile Hum Cara Eu sou apaixonado Em Valkyrie Profile Não Valkyrie Profile Ele é RPG É da Square Então Mas ele é de Guerra Não Qual que é Você está falando Valkyrie Chronicles Eu acho Ah Não Valkyrie Chronicles Que é isso de Guerra Teve até um lançado Que lançou recentemente Agora Enquanto eu estou falando Não Saiu um por quatro É Mas é Esse jogo Ele até Deixa eu ver Saiu um jogo novo Dessa série Valkyrie Chronicles Valkyrie Sei lá Agora é pro Play 4 Não lembro o nome É Valkyrie Chronicles Inclusive tem personagens Participando do Project Crosszone Exzone Mas o que eu estou falando Mas o que eu estou falando É o Valkyrie Profile É um RPG tático Da Square Nossa Era muito bom Esse era outro Que eu gostaria de ver de volta Então aqui Mais uma velinha Pra ele Que eu sei que nunca Não vai mais voltar Tadinho Inclusive A fonte Não Inclusive A logo Do Valkyrie Profile É igualzinho A logo Do Final Fantasy Usa a mesma fonte O mesmo estilo Que sacanagem É Mas tá tudo Na mesma casa É Enseclagem Tá tudo no mesmo quadrado É Mas pra É o mesmo estilo Pra quem não conhece Pra quem não conhece Eu recomendo Que vejam O material Vídeo Foto Do 2 Do Playstation 2 O jogo Cara Nem parece que é um jogo De Playstation 2 Tão lindo que ele é Nossa senhora Silmeria Valkyrie Profile 2 Simeria Ah é Silmeria Não é Silmeria mesmo Ah é o nome Da protagonista É Cara Inclusive Eu soube Pra uma amiga minha Desculpa Que é um Level off topic Que vai ser lançado Um remake Barra Continuação De um jogo Muito Muito bom Que é o Dot Hack Nossa Dot Hack Dot Hack Tá até o 3 E vai ser lançado Um remaster De um Dois E três Com o Quatro Juntos Meus amigos Vão se internar Na casa deles Lá Pra jogar tudo Ah é Igual a gente Que joga o Persona Tipo Persona Mas é muito bom A série Parecida também É a Parasite Eve Nossa Parasite Eve Cara Nossa Velho Teve até o 2 Caraca Teve dois Só Caraca Muito bom Que meio que foi reaproveitando Eu não sei se foi meio que reaproveitando Mas foi meio que na mesma pegada E Resident Evil Mas aí Resident Evil Foi indo E Parasite Eve Foi indo Aí outra que foi extinta também Junto com Com os personagens Foi Dino Crisis Dino Crisis Outra é Era Tríade Era Tríade Era Resident Evil Dino Crisis Parasite Eve Ah teve um Aí uns anos atrás Muito repetitivo Último prego no caixão É O prego no caixão É E é com esse Monte de velas Acesas aqui Parecendo Tem mais uma vela Pro Filipe também Que não está entre nós É Não Não Ele teve que resolver Um negocinho Antes de dormir Aí teve que sair mais cedo Então Um abraço pro Filipe Valeu Tira Ele morreu Ele morreu Não tem mais Não Só nesse Ele usa o respawn Em volta E é com esse E é com esse monte De velas acesas Aqui Para lembrar Dos nossos queridos jogos Que vamos agora Nos despedir No episódio de hoje Os que se foram E que provavelmente Jamais voltarão Ficarão somente Nossos memórias Nossos corações Aí vem aquela Véia que normalmente Aparece assim Eu vou junto Eu vou junto Eu vou junto Agora eu sei Quem é o Jonathan Nos velórios Eu tive uma tia minha Que fez isso Cara Minha mãe virou Pela assim Toma vergonha Nessa cara Mulher Ele era teu cunhado Se você tem Algum jogo favorito Que não foi citado Nesse episódio Deixe aí nos comentários Compartilhe com a gente Mande um e-mail Também para Blastcast Arroba Gameblast.com.br Com suas opiniões Com suas reclamações Com suas quejas Com seus pedidos de jogos Mentira A gente ainda não está dando jogos Mas ainda estamos conversando Sobre aquele assunto Do sorteio Tá Então fique esperto Aí Vamos senhores Mais uma vez É um pouco de afeto E carinho da gente Também Você pode chamar a gente Nas redes sociais Que a gente sempre Deixa o link aí também É Os links para as nossas Redes sociais Estão disponíveis aí No texto da publicação Basta clicar Que você será Automaticamente Redirecionado Para as respectivas Redes De todos os integrantes Deste episódio Senhores Obrigado mais uma vez Pela participação de vocês E Eu que agradeço Até sexta que vem É E até a próxima sexta Tchau pessoal Tchau Tchau Eu sou um geninho Você é um amiguinho Você me viu Durante o episódio Eu vi Você foi adotado Por um cara Tomar na pula Ai puta mesmo Eu fui jantar com meu pai Eu comi uma pimenta Eu tô com um cagando ardido Véi Cagando de fogo quase Nossa O cara ressuscitou um animal Que estava extinto O desnecessauro É Bilofauro Bilofauro Vilofauro 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 Já tá gravando essa porra já 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 Ai caramba Eu vou começar o programa assim Muito bem amigos Ouvidos Paragas Como eu falo Eu vou começar o vilofauro Ai vocês não estão vendo Mas eu tô fazendo aquele negócio Do Miguel Farabella No final do video show Para todos um abraço E fiquem com eles Ai faz uma batadinha Com a cabeça Acaba a luz Um fade out Verdade É Eu o Xelon Tipo fazendo uma dancinha Assim Enquanto Imagina a abertura Na cabeça dele Beleza É Tipo é só uma ideia Porque realmente Ia ficar bom Não Sim A gente não vai colocar No ar não Né Não Não Eu vou editar Não Beleza Então Acerta mais umas coisinhas Que eu vou fazer um xixi rapidão Que apertou de vez aqui Então tá Coloca Coloca aquele xixi Aquele sound effect De Sabe De acabando o tempo Sabe Esperando Não Colocar o do Colocar o do Sonic Afogando Isso Esse mesmo Esse tava na minha cabeça Cara Era esse Aí eu posso fazer assim Eu coloco esse do Sonic E no final More hell Que isso meu Deus Gente Pior A conversa Com a minazinha Aqui Do 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 aplicativo Tá rendendo É a primeira É a primeira vez Que eu tô conseguindo falar Com alguém Desse Diabo Desse aplicativo Aqui Ela te adotou 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 Não A gente começou Com a piada Não Melhor de tudo Ela começou Com piada Tipo ela me chamou De vizinha Porque ela mora Como é que Como é que Como é que é o nome Do aplicativo Adote um cara Só que tipo Tem que pagar Vintão Não pra comprar O aplicativo Mas pra você Conseguir resposta Pra você poder conversar Você tem que pagar Vintão É eu peguei Ah quer saber Eu pago Vintão 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 Vintão